Pula-pula, escorregador e diversos outros brinquedos ampliaram a gama de atividades destinadas para a criançada que foi até a Avenida Getúlio Vargas passear de Trembala As atrações especiais fazem parte da campanha do Dia das Crianças do Cicobi Credicopa Foi uma assertiva muito grande, nem nós esperávamos a adesão e a recepção que a população deu a essa promoção ao nosso Cicobi Credicopa e isso já sabemos uma coisa, para o ano que vem não pode ser só uma semana tem que ser pelo menos duas, porque ficou bem apertado para fazer tudo em uma semana Está tendo muita criança aqui, está sendo muito divertido o Trembala para todas as crianças, adultos, vai estar aqui até dia 16, domingo então venha todo mundo para cá, brincar, se divertir E as crianças que participaram adoraram as atividades oferecidas Mesmo que seja voltado para o público infantil o Trembala também despertou a vontade dos adultos de passear E se o Fabiano ficou só na vontade, o Marcelo tomou a iniciativa e andou pela primeira vez no Trembala com a esposa e os filhos Top de linha, como pai e como gente que nunca andou Top, parabéns, Cicobi Credicopa e que o ano que vem seja mais bala, como o Trembala Gente, é muito divertido, fiquei muito feliz hoje no dia das crianças, poder estar aqui prestigiando, brincadeira de graça para as crianças a gente achou bastante divertido Gostei de tudo Qual personagem você mais gostou? Todos E o Murilo aproveitou, pois além de andar no Trembala teve a sorte de que os animadores estavam vestidos dos seus personagens favoritos Eu gostei mais do Chapolin e do Chaves, que eu sou muito fã deles Eu vejo muito o seriado deles e eu acho muito divertido, engraçado Além dos brinquedos, a Semana da Criança beneficia em entidades filantrópicas de Patos de Minas como por exemplo, a APAI Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Hoje a gente está aqui com a barraca da alimentação Na verdade, durante toda essa semana Desde o dia 8 até o dia 16 E na nossa barraca a gente está vendendo cachorro quente Salgados, feijão tropeiro, macarrão Tem os churros também E esse todo, o dinheiro arrecadado aqui será revestido para a manutenção da instituição Lembrando que a Semana da Criança do Cicobi Crédito Copa ocorre até o dia 16 de setembro Então ainda dá tempo de prestigiar o Trembala e as demais atividades infantis na Praça do Coreto 18000 23 22 24 23 30 40 uri